Música Então, boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso encontro. Eu penso que isso aqui poderia ser mais uma prosa do que uma palestra. Mas como nós ainda estamos nesse estilo auditório, né? Estilo assim, sala, na verdade. Sentado sobre as almofadas. Mas eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade também para fazer as suas perguntas. E colocar as suas percepções, né? Eu tenho um amigo que ele diz que o tema dessas palestras é tão amplo e ao mesmo tempo simples e complexo que normalmente as perguntas elas chegam depois. Chegam lá durante a semana. Então, se as perguntas chegarem depois, vocês mandam as perguntas depois, não é? Para nós compartilharmos e a gente aumentar o nosso entendimento. Então, esse trabalho é um trabalho sobre constelações familiares, essa palestra. Quem desenvolveu esse tema e tem desenvolvido e pesquisado é esse autor que chama Bert Hellinger. Ele é uma pessoa apaixonada pelo desenvolvimento humano. Ele tem 87 anos e ele é incansável, né? Porque ele continua conduzindo seminários e escrevendo e publicando. Realmente é uma pessoa que mostra para nós o quanto que quando nós olhamos para a vida, até a longevidade nos acompanha, não é? E esse tema, o tema da palestra de hoje é sobre sintomas e doenças. Então, é sobre constelações familiares e sobre sintomas e doenças. A cada palestra nossa, nós temos colocado um tema específico para nós trabalharmos e compreendermos os princípios das constelações familiares ou os princípios da abordagem sistêmica. Então, na palestra de hoje, nós gostaríamos de falar sobre esse tema. Por que a gente adoece? Por que surge um sintoma na vida de uma pessoa? Então, aqui nós já precisamos sair um pouco do nosso pensamento cotidiano, porque o nosso pensamento cotidiano, ele é bastante reativo. Ele é reativo no sentido de que nós esquecemos, né? Esquecemos assim... Por que esquecemos? Porque nos deixamos conduzir por informações que chegaram para nós por meio do intelecto ou por meio de interesses capitalistas, de que, na verdade, o sintoma, ele tem uma mensagem para nós. Um sintoma... E a mensagem do sintoma não é simplesmente procure um médico. Corra, procure um médico. A mensagem do sintoma é muito maior do que isso, do que cuide-se, do que cure-se, do que livre-se de mim. Porque, normalmente, nós pensamos que essa é a mensagem de um sintoma. Está com dor de cabeça? Corre, toma uma neuzaldina. Está com uma dor de estômago? Corre e toma um... Um antiácido. Um antiácido. Está com um problema... Está no estado febril? Vamos lá para um antitérmico. Então, nós desenvolvemos, né? Ao longo... Ao longo das décadas, uma visão muito reativa com relação aos sintomas. Uma visão de livre-se deles. Se tem um sintoma, tem algo errado na vida da pessoa. Portanto, conserta logo e se livra desse sintoma que a vida vai estar maravilhosa. Doutor, tem como fazer uma cirurgia? Talvez as pessoas logo se perguntam isso, não é? Quando tem um sintoma do tipo, será que tem como cortar essa parte, jogar e descartar? Que, então, logo eu fico bem? E nós temos visto, não é? Nós temos visto nas nossas famílias, nos nossos amigos, no nosso círculo de conhecimento, que mesmo quando tem uma intervenção cirúrgica, que uma parte do corpo é retirada, aquele sintoma pode aparecer no outro canto. Nós sabemos disso com... Infelizmente, todos os dias nós sabemos dessas notícias. Então, por mais que se retire uma parte adoecida do nosso corpo, o sintoma, ele vai permanecer ali. E o sintoma, ele permanece até... Até que nós possamos olhar com amor para a mensagem que ele está mostrando. E aí, como um anjo, ele diz, agora cumpri a minha tarefa e agora eu posso ir embora. Agora... E são como os milagres, não é? Muitas vezes a própria medicina não entende, mas como? Esse sintoma não desapareceria dessa forma. E nós falamos isso, então é um milagre. E a medicina chama de remissão espontânea. O que nós chamamos de milagres, a medicina chama de remissão espontânea. Ou seja, desapareceu automaticamente e a gente não sabe por que não tem explicação. Mas dentro do entendimento sistêmico, nós temos explicação. E a explicação é esses três princípios. Então, aqui tem o princípio do pertencimento, aqui tem o princípio da compensação, aqui tem o princípio da ordem. Quando nós adoecemos, quando vem um sintoma, o pertencimento é violado. Ele é violado de que jeito? Tem algo que precisava ser feito e que deixou de ser feito. Tem algo que precisava ser incluído na vida e que foi desconsiderado. Ah, eu não vou me importar com isso. Ah, faz de conta que está tudo bem. E de repente, por exemplo, essa pessoa precisava de ter pedido algo que ela precisava. Vou falar de um sintoma muito simples. Ela precisava ter pedido algo que ela precisava. Ela precisava. Ela sentia que ela precisava de pedir, de pedir ajuda, de falar algo que estava incomodando, de dar um feedback, de dizer, vamos realinhar tudo isso. e de repente engoliu. Engoliu um dia, engoliu outro dia, engoliu... E depois de algumas semanas... Ai, parece que estou com uma coisa assim na minha garganta. E de repente vai lá no otorrino e diz, eu não sei o que está acontecendo com a minha garganta. Nossa, estou muito mal. Não consigo nem falar. Então, tudo bem que talvez vai ter um anti-inflamatório, ou talvez um antibiótico, mas olha lá. Tinha algo que precisava ser feito, e que a pessoa deixou de fazer. Tinha algo, tinha algo que pertencia, e que essa pessoa disse, efetivamente, eu não vou olhar para isso, porque isso pode me dar problemas, pode me dar confusão, não vou falar nada. Deixa eu engolir esse sapo. Então, a primeira lei, quando ela não é vivenciada, quando ela não é experimentada, nós podemos ter sintomas básicos, iguais a esse. Então, nós desconsideramos algo que precisa permanecer, que precisa estar, e podemos adoecer. Mas essa primeira lei, ela também atua de maneira mais ampla. Porque o pertencimento, ele não fala só de um comportamento, ou de uma atitude que eu preciso ter, e que eu honro essa energia, realizando essa atitude, tendo essa atitude. O pertencimento, ele também fala, de que dentro de um sistema, todos aqueles, que nasceram, ou que não nasceram, mas que foram concebidos, tem um lugar. E que precisa ser reconhecido, dentro desse sistema. Precisa de ter um lugar. Então, o pertencimento, quando ele é reconhecido, quando ele é vivenciado, na sua maneira plena, nós vamos perceber paz, dentro do sistema. E paz, significa também saúde. Então, em alguma geração, por exemplo, pode ter um avô, pode ter um bisavô, que não teve, que não teve o seu merecimento, que não teve, que não foi honrado, que não teve o seu bom lugar, porque talvez era uma pessoa, com problemas psicológicos, que talvez roubava, que talvez mentia, que talvez violava. E o sistema disse, as pessoas foram dizendo, e a gente nem fala nele, porque, ixi, não era uma boa pessoa, não era uma pessoa, que a gente sentia orgulho dela. E foi esquecendo. Então, normalmente, um antepassado, que foi esquecido, ele vai ser mostrado, dentro do sistema, lá na frente. Porque não existe, esquecimento, dentro do sistema. nós, com a nossa memória racional, reativa, a gente pensa, ah, esqueci. E nem falamos mais naquela pessoa, naquela situação, não falamos mais nisso, está esquecido. Isso é apenas uma reação nossa, porque isso não existe. Porque a energia não esquece. A física está aí comprovando para nós, todos os dias, de que não tem como esquecer. A gente pode deletar da nossa mente racional, esconder da nossa mente racional, mas a energia, ela não esconde. A energia, ela permanece. Ela não esquece. A energia, ela permanece sempre. Então, quando nós assistimos, por exemplo, um Ayrton Senna, agora já vai fazer aniversário agora, não é? Agora em maio. Então, e a gente fala, meu Deus, mas parece que foi ontem. E a gente lembra, daquilo que ele falou, das experiências que ele compartilhava, e nós pensamos, poxa vida, mas isso parece tão agora e tão presente. Porque onde é que está essa memória? A física tem provado para nós, mais e mais e mais, de que tudo é um grande agora. De que tudo é um grande agora. Como quando nós jogamos uma pedrinha no lago, e que tem uma ressonância, é esse grande agora. Então, de repente, um acontecimento, que nós, na nossa memória, na nossa percepção, a gente diz, imagina, mas isso aconteceu lá, lá em 1800 e, 1890, 1900, que os meus antepassados vieram para cá, que eles cruzaram o oceano. Eu acho que, mas você, mas parece que faz tanto tempo que isso aconteceu, você acha que isso ainda pode estar influenciando dentro de uma família? E pode estar influenciando dentro de uma família. Imagine uma pessoa, imagine dentro de um sistema, não é? Quando, para sobreviver, uma criança fica para trás, uma outra, quando morre, a mãe não tem como chorar a sua perda, nem como visitar o túmulo desta criança, porque ela é lançada ao mar. Esta memória, ela fica onde dentro do sistema? Ela vai ser esquecida? Ela não vai ser esquecida, porque alguém, no momento presente, 2013, pode ter um sintoma, por exemplo, como o da síndrome do pânico. Nossa! E a pessoa diz, eu tenho síndrome do pânico, eu não sei por que, não posso chegar na beira de uma janela, não posso, tenho muito medo de altura, elevador, lugares fechados, nem pensar. e ela diz, mas comigo nunca aconteceu nada, nunca aconteceu nenhum surto, nada, nada, sempre foi tudo muito bem, tudo muito seguro, nada, na minha infância, nem, não tem explicação. Onde que está a explicação? Aí nós vamos fazer um trabalho de constelação, né? Nós podemos perguntar para esta pessoa, ou muitas vezes nós vamos colocar essa questão com representantes, e depois que a pessoa começa a conversar, se conectar com essas informações, talvez um dia ela, ela diz, sabe? Sabe? Eu me curei da síndrome do pânico, depois daquela constelação. E eu, mas eu não entendi muita coisa na minha constelação, quando trabalhou aquela questão dentro de um exercício. Mas 15 dias depois, vem um primo de terceiro grau, na nossa casa, que a gente não via, há mais de 20 anos, e não é que esse primo diz, que fez a árvore genealógica, e que lá, e ele foi contando a história, do navio, das crianças que morreram, do sofrimento que foi para chegar até aqui, e com quanto ele contava a história, eu vi a minha constelação acontecendo, e eu entendi perfeitamente que aquele medo que eu tinha, não era uma propriedade minha, ou uma reação minha, realmente a um trauma, a um evento que aconteceu na minha infância, ou na minha adolescência, efetivamente era uma memória do sistema que eu carregava. Uma memória viva de uma experiência de sofrimento dentro do sistema, que nós imaginávamos que já, que tinha passado, passou, passou, entendeu? Vieram de longe, sofreram, passou, passou, acabou, acabou, mas não passou. Não passou. Aquela dor, talvez daquela criança, ou daquela avó, precisava ser pranteada, aquele medo, aquele pavor, precisava do acalanto, precisava da proteção, não daquela avó, aquela avó, naquele corpo físico, aquela criança, realmente já não existe mais, nesse planeta. Mas enquanto energia, a energia permanece. E é muito lindo, porque eu lembro, nós lá na terceira, quarta série, que dizia que, que nada se acaba, que é uma lei da física, que tudo se transforma. Enquanto não se transforma, está esperando a transformação. E aí E aí E aí E E aí E aí E aí